Olá, eu sou o Supir, eu já tô aqui trazendo um vídeo que vocês pediram, não sei se vocês pediram, mas eu tô trazendo É de Black Ops 3 Zombies, com o Maidana Que bigode bonito esse do senhor, né? Nossa Esse boneque Nossa, olha, olha, o cara deve ser muito forte, olha a mão do cara Hoje eu abri meu PC pra ver o que tá muito barulho, mano, meu poder Eu abri o PC, eu porra, eu vou tirar esse poder, é desnecessário essa porra Desligou o PC Foi mais ou menos isso, eu tomei um choque e desligou o PC Deu bom, deu bom mexer Você é muito boa Acabou, acabou o round Pegar aqui o bagulho do Strag, agora foi, agora vamos conseguir jogar, não me Cala a boca Olha o cara fora da porta, bugadão ali Você vai pegar um reviver rápido? De revive? Não sei, mano Não, pega não, mano, a gente vai morrer no pão Vou pegar agora, vamos fazer pontos Vai, abri Eu já vou pegar a minha doze que tem uma mira laser Gato, gato, cê é doze e é tribom Tribom é gaúcho Ah, que é tribom é estranho? É muito estranho Sério? Quer dizer, é porque a gente sabe que é gaúcho, então a gente fica rindo, tá ligado Mano, pra mim é normal, pra caralho Caiu uma locus, tô com uma sniper Caralho, sai de inserio, sai de inserio, sai de inserio que a gente vai morrer Eu tô armado, mano, eu não vou morrer Caralho, pegou meu jogo, o que aconteceu? Puta que faria eu morrer Eu tô com uma sniper e com uma doze, o que você quer que eu faça? É que tu matei todo mundo Ah, fiquei preso entre dois Foge, foge, merda Eu tô armado, mano, eu não vou morrer Vamos Tribom Mano, pra mim é normal falar tribom, cara Eu tô ligado, mano, essa aqui é engraçada Porque a gente fica zoando de vocês por causa de Abá, tribom Lapate Trimaça, cê gosta de chimarrão? Os negócios chimarrão me foda Cê gosta de chimarrão? Gosta? Eu curto chimarrão E leite, cê gosta? Leite? Leite é quente Leite? Leite Você sofreu isso na internet por causa do teu tribom? Não, mano, nunca sofri bullying ainda com isso Ainda Provavelmente eu vou sofrer agora Tô preparando já o psicológico Eu tô tentando fazer bunny hop aqui, mano Aqui, ó Não funciona Tô te dando choque na bunda Esse é meu amigo muito útil que vem jogar zombies comigo Atrás, atrás, atrás Granada, 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 granada Ai, mano, eu tô muito noiano Mano, o laser A mira laser na 12 é muito OP, mano Porque cê não precisa mirar pra matar os caras Onde é que fica o... A caixa? O jugger O jugger, se eu não me engano, é o amarelo Deixa eu ver onde é que tá É, o jugger é vermelho Então tá pra lá E a caixa também tá pra lá Então tá tranquilo, tá favorável É, o jugger a gente precisa pra caralho Mas vamos esperar Vamos esperar Quando aparecer as abelhinhas, a gente vai Pra onde é que tua caixa tá pra lá? Vamos abrir agora Quero pegar o jugger logo Se não a gente vai morrer Opa! O que a gente vai fazer? Não, mano Vamos esperar chegar aqueles bichinhos voador Porque ele vai dar munição pra gente, mano Ele sempre completa a nossa munição Sai, viado Não corre pra cima de mim, não Malox, malox Apareceu malox Atratinho, atratinho Ai, tô ligado, tô ligado Ah, nossa, que burro Pera aí, mano Calma aí Quero te ver a galera que eu vou me concentrar agora pra não morrer, não Deu, vem, vem lá Nossa, mano, eu perdi uma doze Uma sniper Eu vou abrir lá pro jugger logo Aqui, tomara que caia uma sniper agora Ah, é agora Putz, esses bichos são um monte Granada, granada Pior que eu tô sem arma, mano Cuida, desvia deles bastante Não, eu peguei uma doze Cara, esses bichos são um monte de chato Mano, você tem que desbloquear laser sight Laser sight pra zombie é muito bom Ah, sim Meu laser sight é no olho, não precisa disso daí O cara tem Pera, recarrega a arma Ah, não deixou recarregar a arma Ah, mal, mal, mal Cusão Vou abrir aqui, tomara que caia uma locus Eu abri aqui pra ir lá no jugger Caiu uma locus, ainda bem, nossa Seu retardado Essa locus sempre te fode Meu Deus, quase que eu caí Cara, tem que arrumar um lugar pra fazer Eu caí, eu não acredito, eu caí Nossa, mano Tomei no cu Vou cair, vou cair Vou cair Mano, não morre, não morre Sai ali, sai ali Não tento me ver Não tento me ver Não tinha como Eu tô fazendo bunny hop aqui Uou, 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 uou Só que não funciona Agora vai, mano Agora a gente vai jogar direitinho Tudo bem, linda Tudo bem, linda Você tá linda, linda Achei ver ruim? Achei ruim pra caralho É muito ruim Ô, mano Não, o jugger é aqui Acabei de achar Eu não sabia Mas ele já é aqui Aonde? Eu vou Vou pegar a cu daqui já Eu não sei como chega nele Mas eu sei que é aqui Mas não, vem pra cá Não, vem pra cá Não, vem pra cá Que foi juntar zumbi Deixa eu ver se tá ligado Ah, tá ligado, tá ligado É 2,500 Nossa, eu peguei mais muito OP aqui É a VMP, mano Essa arma é muito boa Vai, é o bicho, mano Spawnou o bicho chato Vai, é o bicho, mano Vai Bah, bah É o bicho chato Bah, esses bichos estão trichatos Porra, eu tô com quase todos aqui, mano Bah, esses bichos são muito trichatos Desculpa, vai dando Peguei o Jugger Eu vou pegar a caixa Me dá cobertura, me dá cobertura Porra, mano Ah, não, mano Caiu outra Sniper, véi Tá brincando Eu vou pegar no lugar da Dox Porque ela é a Dracon Essa Dracon é foda Aí, conseguiu o Jugger, caralho Tá, essa Sniper não é boa Zumbi, tô correndo agora Máximo de munição, máximo de munição, máximo de munição Cai Tá livre aqui, tá livre aqui Onde eu tava? Ai, mano, foi muito feio Foi feio pra caralho, mano Legal, se você também achou que ficou ruim, deixa seu like aí Deixa umas dicas aí no comentário, galera Que a gente tá precisando